O mercado de trabalho formal em São José dos Campos registrou em agosto um saldo positivo de 1.570 vagas de emprego, o maior número mensal desde novembro de 2020. A aceleração da geração de empregos com carteira assinada em São José resultou num saldo positivo de 8.810 vagas nos últimos 12 meses. Apenas neste ano foram 6.053 empregos formais de saldo positivo, considerando a diferença entre admissões e desligamentos nos períodos. Os dados fazem parte das estatísticas mensais do emprego formal do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência. A geração de empregos com carteira assinada em São José vem sendo puxada principalmente pelos setores de serviços e pelo comércio. Jacareí encerrou agosto com saldo de 804 novos postos de trabalho com carteira assinada. O saldo de novas vagas em agosto de 2021 é maior que o dobro quando comparado ao mesmo mês em 2020, quando o resultado foi de 375 vagas, aumento de 114%. O setor que mais se destacou em agosto deste ano foi o de serviços, seguido pela indústria e comércio.